Só acompanha aqui na minha rede social agora Tô fazendo uma gravação aqui com meu amigo Davi Araújo No CRM TV Falando tudo, pessoal Porque sexta-feira é dia do oftalmologista E quem ganha o presente é você Então acompanha aqui as redes sociais Vai ter muita dica importante Que pode te ajudar a cuidar melhor dos seus olhos Então aqui, vem comigo e acompanha Mas aí, pode ir Então a gente faz aquele mesmo esquema lá do estúdio Um bloco, intervalo, fake E a gente continua É boa da visão Obrigado, viu? Disponha-me Vamos lá, então Pode ir Vamos lá 3, 2, 1 Bem, no dia 7 de maio Memorado o dia do oftalmologista E essa é uma das especialidades muito importantes Para toda a nossa saúde E começa aí bem no início da vida A gente vai falar um pouco Sobre todas essas questões E para a gente tratar sobre esses assuntos A gente recebe Hoje aqui no CRM na TV Doutor Álvaro Botentuí Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite E a gente conversar mais uma vez Davi, muito obrigado É uma honra para mim Mais uma vez estar aqui com você Contribuindo Um programa que eu adoro muito Que tem um alcance incrível aqui em todo o Maranhão E que certamente As pessoas que vão nos ouvir Estão nos ouvindo agora nesse momento Vão poder aprender bastante Sobre o dia do oftalmologista Sobre os cuidados com a visão Doutor, então para a gente começar nosso bate-papo Como eu falei aqui na introdução Desde o início da vida aí Então nos primeiros momentos O oftalmologista já está presente Que foi um assunto que a gente já tratou Aqui no programa, inclusive Que é o teste do olímpico Então esse primeiro encontro Esse primeiro contato com o oftalmologista Já começa aí quando a gente der bebê, né? O que é o teste do olímpico Amém. 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 Por essas e outras que eu preciso, prefiro presencial. E aí deu aí? Deu. Tá, vamos voltar aí. Ficou internet aqui, eu acho que a gente ficou com a luzinha apagada. Vamos fazer por aqui, pelo celular. Eu até vi aqui, fiz o teste da minha, tava ok. Vamos lá, a gente vai introduzir aqui de novo. Vamos lá. Só para sair a iluminação aqui mais baixo. Está boa a imagem? Está bom. Vamos lá. 3, 2, 1. Bem, para a gente falar então de todas as áreas, ou pelo menos a gente tentar abordar bastante assunto sobre a área de atuação do oftalmologista, a gente recebe hoje aqui o doutor Álvaro Botentuí, que já esteve aqui no programa outras vezes, e é um prazer novamente recebê-lo aqui. Doutor, bem-vindo. Obrigado, Davi, mais uma vez aqui no CRM TV. É uma honra sempre atender a esse convite incrível, e poder estar aqui compartilhando mais informações sobre saúde ocular, coisa que eu tanto gosto, que eu faço, dedico a minha vida a isso, para ajudar as pessoas. Muito obrigado pelo convite. Doutor, a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui hoje, dentro da sua especialidade, e eu queria começar sobre um assunto que a gente até tratou aqui no programa, que é a presença do oftalmologista já nos primeiros momentos da vida. A gente já falou sobre o teste do olhinho. Então, esse encontro com essa especialidade, com esse médico, ele já acontece aí logo no início da vida, né? Sim, sim, Davi, com certeza. Eu diria até que até antes, né, no momento da gravidez, porque, inclusive, algumas alterações que a mãe pode ter ali no momento da gestação, podem interferir na visão do filho, ainda dentro do útero da mãe. Mas, de uma maneira mais, assim, plausível, a gente sabe que, logo no início da vida, o teste do olhinho, que a gente tratou, estão aqui, que é uma lei hoje no Maranhão, e as pessoas podem se beneficiar por isso, as criancinhas que nascem logo ali nas primeiras 48 horas. Na verdade, esse teste consegue evitar uma série de doenças já de alterações graves, inclusive um tumor, que é o retinoblastoma, que ele pode ser logo identificado nas primeiras 48 horas de vida, possibilitando as crianças de serem tratadas rapidamente, evitando as complicações, metástases, por exemplo, e até a perda da vida, que pode ocorrer em alguns casos. Então, estamos muito felizes, e isso é importante, que fica essa orientação desde o início. O primeiro exame de vista, na verdade, a primeira consulta oftalmológica já começa nas primeiras horas de vida. Doutor, e a partir daí, quando que esse acompanhamento ainda é necessário? A partir de quando que a pessoa precisa ter uma consulta regular aí no oftalmologista? Em que fase da vida, passadas essas primeiras horas com o teste do olhinho? Uma vez, o teste do olhinho, que é feito, reitero aqui, pelo pediatra, pelo médico pediatra, não é feito pelo oftalmologista, a princípio. É pelo pediatra, ainda na maternidade. Se houver uma alteração, é encaminhado para o oftalmologista para fazer uma investigação, digamos, mais especializada, né? Do que está causando aquela alteração do reflexo. Caso haja uma normalidade, e ocorre em 99% dos casos, o teste do olhinho é normal, a criança passa a ser acompanhada de um a um ano, dois a dois anos. E aqui fica algumas dicas, que eu posso deixar até numerar, três dicas para as mães observarem as crianças em casa. se elas estão aproximando os objetos, se elas estão, por exemplo, fazendo algum esforço para poder enxergar, ou, por exemplo, se elas se incomodam muito com a luz, com a luz do celular, com a luz, por exemplo, de uma lanterna, de uma televisão, ou de uma luz mesmo de dentro de casa ou do sol. Se tiver algum desses três sinais, aproximou objetos, ou, por exemplo, a luz mais intensa, ou então você tem algum esforço visual para poder enxergar, isso pode ser sinal de que a pessoa tem um problema de visão logo na infância. E isso vai fazer com que ela procure logo, que ela tenha que ir logo ao oftalmologista para investigar essa causa. Porque a visão se desenvolve bem até os sete anos de idade. Então, qualquer alteração que haja nesse momento, digamos que seja uma emergência. É uma emergência. Porque se ela não for corrigida até essa idade de sete anos, depois, mesmo corrigida, ela já não vai mais levar a uma boa visão desenvolvida. Doutor, a gente sabe que uma das preocupações, ou pelo menos deveria ser de todo mundo, é com a sua visão. A gente sabe a importância disso, da saúde dos olhos, mas parece que no dia a dia a gente negligencia um pouco isso. Enquanto a gente consegue enxergar, parece que a gente deixa de lado a precaução, a gente deixa de lado os cuidados. Quando a gente negligencia isso ao longo da vida, quais são as consequências que a gente pode ver lá para frente, aproveitando para a gente já tratar, então, das principais causas de perda de visão para o ser humano? Davi, é uma coisa que eu tenho buscado a minha vida toda. E aqui vale a pena uma orientação, um conselho de amigo para cada um de vocês, e como médico e profissional da saúde. Negligenciar qualquer área da vida vai gerar algum desconforto naquela área específica. Negligenciar, por exemplo, a parte de saúde. Você vai ter doenças. Negligenciar a parte espiritual. Você vai ter conflitos, você vai ter um vazio muito dentro, porque Deus não está ali preenchendo. Negligenciar, por exemplo, a parte familiar, ou então alguma outra área da sua vida, por exemplo, isso vai te trazer muito sérios problemas. Em relação à visão, a gente tem uma particularidade. Sabe qual é? É que as pessoas, é que o olho, no caso da visão, ele não dá sintomas logo no início. Semelhante a algumas outras doenças, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, elas não se mostram, elas não evidenciam logo no início, sinais de que elas estão ocorrendo no seu organismo. Então, é muito importante quanto à visão, ainda mais no momento que nós estamos, em que a gente está usando muito a tela, celulares, tablets, computadores, devido a esse momento de pandemia, a gente precisa ficar ainda mais atento. Porque não é porque você não sente absolutamente nada, que não está ocorrendo alguma coisa nos seus olhos. Há uma comparação muito clássica que eu costumo fazer para cada paciente, para cada aluno meu, tanto do programa online, quanto também do presencial. Eu explico, e fica muito claro. É uma comparação com a pessoa que tem cirrose hepática, que teve cirrose por bebida alcoólica, infelizmente. Então, pessoas que bebem a vida toda e ainda se gabam de que não sentem nada. Não, eu não sinto nada, eu estou bem, eu tomo aqui, eu sou forte para a bebida. Mas depois de alguns anos, ocorre o quê? Cirrose hepática. A ideia é a seguinte, é que você não sente nada porque o seu organismo está se esforçando muito para que você não perceba aquilo. Então, você, por exemplo, com diabetes, que é a minha área específica na visão, você pode estar com diabetes muito alto, você pode estar com a glicemia altíssima e não está sentindo absolutamente nada. Mas seu corpo está sofrendo por dentro para lidar com tudo isso. Então, a ideia é que 80% das perdas de visão, pessoas hoje que estão com a visão totalmente comprometidas, elas poderiam ter evitado isso em 80% dos casos. Se tivessem tomado medidas simples e essas medidas que eu me baseio, essas medidas que eu oriento vocês o tempo todo, e graças a Deus, estamos tendo resultado. cada vez mais pessoas têm ouvido nossa mensagem, cada vez mais pessoas têm mudado, e recebo depoimentos todo dia da Bipoide, pode acreditar, depoimentos em vídeo, depoimentos escritos de pessoas que nunca me viram pessoalmente, mas que pela mensagem que nós fazemos pela rede social, mensagens por esses canais de comunicação, temos levado saúde, esperança para muitas pessoas. Então, a gente fala esse cuidado com a vida do modo geral, né, doutor, de todas as áreas a gente está atento e sempre nesse sentido de prevenção, de conseguir identificar algo precoce, precocemente, para que seja tratado e não venha, no caso da visão, perder a visão, que é um dos grandes prejuízos que a pessoa pode ter na sua saúde. Então, a gente acabou o mês de abril, agora estamos aí no início de maio, e abriu a campanha Abriu o Marrom, que é o mês de prevenção e combate à reabilitação a diversas espécies de cegueira. Eu queria que você falasse um pouco dessa campanha, né, e a importância de despertar a população sobre essa campanha. Davi, a gente sabe que existem diversos problemas, né, o nosso desafio na vida é resolver problemas de outras pessoas, ajudando elas mesmas. Na verdade, a gente não consegue resolver para a pessoa, a gente dá as ferramentas para que a pessoa possa mesmo se autoanalisar, se autocuidar. E esse mês de abril, de abril, foi um esforço nacional. Então, cada estado da federação estabeleceu como abril marrom, marrom de combate à cegueira, né, devido à cor da íris, que é a cor marrom. Então, ficou abril marrom, né, a cor mais comum da íris. E nesse mês, há um esforço, uma força tarefa, um esforço muito grande dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, de todas as áreas de nutrição, para que haja uma, digamos, uma atenção especial às pessoas que estão precisando de maior ajuda nessa área da visão. E aí, palestras são feitas. Nosso próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia, do qual eu sou vice-presidente aqui do Maranhão, a gente se esforçou muito com ações online, com aulas, com palestras educativas, nas escolas também, tudo via online. Mas, claro, que isso gera impacto. Então, fica já uma marca que naquele momento, aquele mês, ficou para isso. Uma coisa que é importante é que a visão deve ser cuidada logo desde cedo com a questão dos hábitos. Então, não adianta a gente dizer que está cuidando se a gente não mudar os nossos hábitos. Então, existem alterações, existem orientações que eu faço, que nós fazemos todos, para que haja essa mudança. Por exemplo, uma coisa que é importante é essa questão do uso de telas. Então, a pessoa que passa muito tempo com o celular, passa muito tempo trabalhando e tem que trabalhar mesmo, está correto, a vida é trabalho, você tem que buscar, sempre buscar ajudar mais pessoas e contribuir. Mas, você não pode abrir mão de sua saúde por isso. Não pode, por exemplo, piorar a sua visão em detrimento disso. Dá para ter as duas coisas, dá para você ser bom em qualquer área da sua vida, para você ter alta performance. Então, o que você precisa? Existe uma regra muito simples que eu vou compartilhar agora com vocês. Inclusive com você, meu amigo Davi. Espero que você pratique aí na sua vida, sei que você fica muito tempo também com tela, porque a sua vida é trabalhar e informar as pessoas do Brasil todo. Então, vamos lá. A regra do 20, 20 e 20. Isso é muito bem estabelecido pela Academia Americana de Oftalmologia. Então, anota no papel aí, não esqueça. 20, 20 e 20. A cada 20 minutos de uso contínuo de tela, computador, celular, ou tablet, você deve parar, parar de olhar a tela por 20 segundos. Não custa nada. 20 segundos. 20 minutos de tela, para por 20 segundos e observa algum objeto, algum cartaz, alguma coisa, alguma coisa distante a 6 metros de distância, que seria 20 pés. 20 pés a mais ou menos 6 metros de distância. Ao fazer isso, você vai conseguir eliminar o esforço da musculatura de dentro do olho. Nosso olho, lembre, ele é feito em relaxamento para enxergar de longe. A gente que se esforça muito atualmente para enxergar de perto na tela, por exemplo. Então, ao enxergar de longe por 20 segundos, você relaxa aquela musculatura e diminui o esforço visual. Então, coloque o alerta no celular, se for possível, e você, a cada 20 minutos, estabeleça essas pausas na sua visão. Isso vai diminuir, vai gerar o quê, doutor? Vai diminuir o desconforto ao final do dia, dor de cabeça. Vai diminuir a vermelhidão nos olhos, o lacrimejamento que ocorre e a questão dessa dor de cabeça que fica concentrada nessa região ao final do dia. Isso vai gerar um impacto muito grande na sua vida. Uma regra simples, fácil, que de baixo não tem custo nenhum para isso e que pode salvar você de um dia de complicações. O que é interessante a gente ter informação, como é importante, porque a gente tem a impressão, os leigos como eu, de que o esforço é quando algo está distante para enxergar. Mas, naturalmente, você está falando que o esforço é quando a gente traz uma tela para muito perto. Então, a visão vai requerer mais esforço a partir dessa prática que a gente acaba utilizando muito no celular, tela de um computador, de um tablet, enfim. Então, eu acho que deu para todo mundo anotar, pegar essa dica que é bastante importante e volto a falar porque a gente está tratando de prevenção. Por isso, informação é tão importante, não é, doutor? Sem dúvida, Davi, é importantíssimo. Informação é tudo. Eu diria assim, eu sou médico hoje, tenho oito anos e meio de formado, formei, e assim, porque eu tive informação, porque eu busquei conhecimento, eu estudei, me dediquei para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então, você também pode. Você é capaz de sonhar e conseguir realizar esse sonho, independente de qualquer área, independente do mais distante que possa estar nesse momento. O que eu digo para você é que você não desista, que continue passo a passo. Não se compare com os outros, se compare com você mesmo ontem. O melhor fator de comparação não é outra pessoa, cada um tem sua jornada de vida, é você se comparar com você ontem. Eu estou melhor hoje do que ontem? Eu estou pior do que amanhã? Essa é a comparação que se faz, é isso que eu faço na minha vida. Busco sempre manter a minha mente alinhada com o meu propósito em Deus, que eu tenho que ser muito forte, graças a Deus, me manter alinhado em tudo, e conseguir, passo a passo, caminhar, ajudando as pessoas. Todo dia eu acordo e penso, como é que eu posso contribuir com mais pessoas? Como é que eu posso ajudar mais pessoas? Às vezes, aquela mensagem no WhatsApp, às vezes, aquele número que você dá, o médico, no caso, que está aqui nos ouvindo agora, que dá para o seu paciente, eu dou meu número para todos os pacientes. Eles falam comigo a hora que quiser, porque para mim pode ser uma mensagem, mas para eles pode ser a salvação de um momento que eles estejam precisando de maior cuidado. Então, são essas coisas que às vezes a gente fica, ah, mas vai invadir minha privacidade. Pode invadir. Eu sou feito para isso, sou feito para ajudar as pessoas na hora que for. Então, você que está nos ouvindo aí, entenda isso, que a gente, como médico, recebe muito, recebe muito benefício, recebe muito de Deus. A gente tem que retribuir, retribuir, e a maneira mais importante é ajudando pessoas na nossa área que a gente se especializou no caso da minha oftalmologia. Doutor Alvaro, a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, eu quero que a gente fale desse mês de maio também, que é uma data importante sobre o glaucoma e também de um estudo que eu sei que você tem e se dedicou no ano passado e já esse ano também sobre efeitos da COVID na visão, com essas lesões, os problemas ocasionados aí. Você já tem esse estudo feito ao longo desses meses, eu quero que você compartilhe com a gente. A gente faz agora um rápido intervalo, encerra ele na TV e volta já já. Quer tomar uma água, alguma coisa? Tá, tá bom. Tudo bom. Acostumaram fazer live de duas horas, pô. Sabe o que é? Tem que passar rápido. Tem 15 minutos de programa. Tá dando assim uma estravada aí. Acho que essas estravadas também a gente corta. Às vezes, a gente aparece, mas na gravação fica na íntegra. Às vezes, ela não sai. Eu espero que não. Às vezes, ela vai reto. Mas internet é... Eu gosto de fazer presencial. Já tive que parar entrevista no meio e fazer de novo. Aconteceu de tudo. Mas, infelizmente... Vamos lá, então. Aproveitar que ela está funcionando. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Estamos de volta com o CRM na TV. Hoje, conversando com o doutor Álvaro Botentuí. Falando sobre diversos aspectos e áreas de atuação e da oftalmologia. Doutor, no final do bloco passado, eu lancei aqui algo que a gente vai tratar agora nesse bloco, que é o mês do glaucoma, o mês de maio. Eu queria que você falasse um pouco dessa doença, os tratamentos também que são importantes. Eu queria que você falasse, então, um pouco dessa data que acontece nesse mês de maio. Bom, Davi. Mais uma vez, obrigado. E é uma oportunidade incrível de a gente poder falar aqui de temas muito importantes em relação à nossa visão. Dia 7, agora, é o dia do oftalmologista. Então, é o nosso dia. Mas, na verdade, quem ganha o presente é o paciente. São vocês que estão aqui, agora, nos ouvindo. Esse dia foi feito por... dedicado ao Dia do Oftalmologista devido a uma conferência que eu fiz em São Paulo, em 1930. Olha, naquela época, pela primeira vez, um grupo de oftalmologistas lá em São Paulo, da Escola Paulista, se reuniu e formou uma conferência para discutir oftalmologia. E existe uma regra muito importante, até feita por Napoleão Rio, anos atrás, que explica o seguinte, que uma mente, quando se reúne com outras pessoas, multiplica-se o conhecimento. Então, é muito importante que hoje a gente tem várias confederações, a gente tem o próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que a gente discute muito sobre isso. Só que eu tenho uma missão comigo importante, Davi, que é levar, é traduzir esse conhecimento médico, né, esse jargão, tudo que a gente aprende na medicina, e transformar isso em algo fácil, em algo de simples compreensão para as pessoas. Então, eu não me conformo de um conhecimento ficar limitado e preso a algumas cabeças só. Tem que ser compartilhado. Eu nasci para compartilhar. Eu gosto, me sinto bem fazendo isso, e é por isso que eu estou aqui agora, dedicando esse tempo para poder compartilhar com toda a população, não só do Maranhão, mas de todo o Brasil e do mundo, os cuidados com oftalmologia. Então, em relação à visão, a gente tem que boa parte dos casos de cegueira, como, por exemplo, a catarata, o glaucoma, a degeneração macular, a retinopatia diabética, são causas de cegueira que poderiam ter sido evitadas. São causas de cegueira que você que pode estar agora aí nos ouvindo, pode estar apresentando. E a gente precisa tratar logo, a gente precisa combater logo agora para evitar de complicações. Eu costumo dizer que é mais barato cuidar agora do pneu do carro, trocar só o pneu, do que depois o carro está todo batido e prejudicado e comprar outro. Então, assim, a ideia é corrigir agora, a ideia é conscientização, a ideia é você entender. E no que depender de mim, você pode me acompanhar, você pode participar comigo, entender o que eu faço para as pessoas e você vai conseguir ter uma visão plena e eu vou conseguir o meu propósito, que é fazer você enxergar bem até o último dia de sua vida. Doutor, a gente falou também ainda há pouco no bloco anterior sobre essa pesquisa que você tem feito em relação à Covid-19. A gente sabe que é uma doença relativamente nova, sobre o fim de 2019. Estamos vivendo essa pandemia há mais de um ano, já aqui no Maranhão também já há mais de um ano do primeiro caso. Enfim, e ao longo desse período da pandemia, vários sintomas foram descobertos, complicações causadas por essa doença e a visão não ficou de fora disso. Eu queria que você falasse um pouco, compartilhasse conosco, então, essa sua pesquisa, observação e constatação também em alguns pacientes desses problemas relacionados à Covid que atingiram a visão. o que você tem para apresentar para a gente sobre esse estudo, doutor? Meu amigo Davi, inicialmente eu me sensibilizo muito pelas perdas da Covid-19 aqui em todo o estado do Maranhão, em todo o Brasil, em todo o mundo. Uma doença realmente inesperada e que a gente tem enfrentado desafios com isso cada dia que passa. Mas eu tenho esperança, tenho muita esperança, tenho sempre que mantenha a minha mente no lado positivo dela, que é o lado de que a gente vai conseguir superar, já está conseguindo e vai ficar cada vez melhor, tá bom? Contando com a conscientização de todos. Uma coisa importante, Davi, é que a gente não deve limitar o conhecimento. Então, eu sempre abri muito a mente para poder entender. E toda pessoa que eu atendo hoje, todas as pessoas que eu fico nas nossas clínicas, tudo que eu faço, todos os médicos que trabalham comigo, que fazem parte do nosso corpo clínico, estão orientados nesse sentido também. Qual é? A Covid-19 é uma doença que pode dirigir qualquer parte do nosso organismo, inclusive os olhos. E é muito claro o que a gente percebe. A pessoa tem a Covid e depois de uma, duas semanas ela começa a apresentar uma alteração nos olhos. Pode ser um embaçamento, pode ser manchas na visão, pode ser uma perda visual súbita que aquela que a visão apaga. Pode ser, por exemplo, um embaçamento de um dos lados apenas. Pode ser, por exemplo, vermelhidão. Então, não só no momento da doença, na hora que a pessoa está doente, está detectada com Covid, ela vai apresentar o olho vermelho, uma conjuntivite, por exemplo, isso é na fase aguda, mas geralmente não é grave. Mas eu digo depois, a consequência depois. E aí, aqui eu levo a duas reflexões. Para os nossos pacientes que nós temos acompanhado, a gente chegou a uma conclusão muito clara, de modo fácil aqui para você entender. Duas possibilidades podem levar a isso. A primeira, a própria ação direta do vírus. O vírus circula o organismo todo, é absorvido pelos pulmões, circula, né, chega até os olhos e lá ele atinge os vasos, como o diabetes, causando vazamentos, sangramentos e alterações na retina. Segundo ponto, não é pela ação direta do vírus, mas pelos efeitos colaterais dos medicamentos que a pessoa usa para tratar o Covid. Então, hoje em dia, como não se sabe bem qual é o medicamento melhor, qual é o pior, usa-se tudo. Faz um coquetel de medicamentos e a pessoa usa tudo, né, e aí acaba sofrendo efeitos colaterais. A própria cloroquina e doxicloroquina, ela traz efeitos colaterais se usada por longo tempo, claro, mas ela deposita cristais na retina. O próprio uso do corticórdio, por exemplo, que é um tratamento importante para quem está em estágios moderados e avançados, ele dá efeitos colaterais, ele pode causar glaucoma, por exemplo, ele pode causar catarata, por exemplo. Então, assim, tem esses dois espectros e o que eu experimento na prática, já para compartilhar minha experiência aqui com todos vocês, que estão aqui nos ouvindo, é que tive casos até de médicos que eu já operei, agora nesse momento de covid, que depois, é normal, teve a covid, depois de duas semanas evoluiu com uma catarata intensa devido ao uso do corticoide geralmente atribuído nesse momento. Outro caso, paciente, pessoa com diabetes, médico muito conhecido aqui do Maranhão, que eu operei, e teve uma hemorragia dentro do olho depois. Ora, ele vinha bem, estabilizado, e aí, de repente, duas semanas depois da covid, depois de ser submetido a um tratamento oral com comprimidos, no caso, para tratar a covid, ele acabou evoluindo com uma hemorragia vítima, uma hemorragia dentro do olho, um sangramento. Por quê? Porque a covid atinge os vasos. O diabetes, no caso dele, tem diabetes, atinge os vasos também. Então, é um duplo ataque naquela região específica. Acaba que rompe, sangra, e a gente operou, deu tudo certo. Mas o que fica aqui para chamar a atenção de vocês é que esses grupos de risco, pessoas hipertensas, porque a hipertensão atinge os vasos. Diabetes, porque atinge os vasos. E a covid atinge os vasos também. Então, essas pessoas do grupo de risco devem ter um cuidado ainda maior. Então, o que cuidado tem com os olhos? Cuidado com a própria doença de base. Cuidado com diabetes, cuidado com a hipertensão. O olho é consequência. O olho não é causa nesse momento. Ele é consequência de um mau controle da doença sistêmica. e isso eu acho que tem que ficar bem claro para todos vocês. Mas há sim, isso já está documentado, tem trabalhos no New England, tem trabalhos na Academia Americana de Oftalmologia, tem trabalhos na Ásia, na China, na Arábia Saudita, que comprovam em todo o mundo já que há consequências sim. Sangramento dentro dos olhos, piora da catarata, descolamento de retina, hemorragia, vazamentos, que é o edema macular lá dentro dos olhos, sem contar outros efeitos colaterais como olho seco, como irritações, alergias, reações aos medicamentos. Então, temos que ficar atentos a isso. Se você que está nos ouvindo agora sente algum problema na visão, sentiu que piorou depois que teve a Covid, então não hesite. Faça a sua avaliação online mesmo. Você pode fazer para avaliar se existe algo grave no seu olho ou não. Porque se existir, não tem nenhum problema. Pode ser tratada como médico, eu verei, e ficou tudo bem. Baja de tratar precocemente. Perfeito. Dudu, a gente está nos minutos finais do nosso programa. Eu queria que você deixasse então o seu recado desde já para parabenizar todos os oftalmologistas por vir da sua presença aqui com a gente, ainda que virtualmente, nesse mês de celebração da oftalmologia, do oftalmologista. Se você deixasse o seu recado também para a população, para as pessoas que estão nos assistindo. Você pode enxergar até o último dia da sua vida sem complicações. Você pode ter uma vida idosa, você pode enxergar até os seus 100, 105, 110 anos de idade sem nenhum problema. Se te disseram que toda pessoa idosa vai perder a visão, é mentira. Não é verdade. Só perde falta de cuidado. Se te disseram que a visão das pessoas, que a consequência da vida mesmo é ficar cego ou perder a visão, não é. Conheço pessoas, tenho pacientes de 103, 104 anos que enxergam bem, que até dirigem, pode acreditar, Davi, porque se cuidam. E o cuidado começa agora, Davi, na nossa idade aqui, entre 20 e 30 anos de idade. Nessa idade começa a cuidar da sua visão. Siga a regra do 2020-2020, poupe a sua visão, faça a sua avaliação, se premie no dia do seu aniversário, faça a sua avaliação oftalmológica. Hoje em dia, online, no celular, você consegue ter uma boa avaliação, você consegue ser acompanhado. Davi, depois que a gente passa a ser acompanhado por um mentor, por uma pessoa que tem experiência naquela área, é totalmente diferente. Os resultados que viriam em 10, 20 anos vêm em um mês, dois meses. Então, entenda bem, se você já tem um familiar com um problema de visão, se você já tem uma pessoa com uma família próxima, se você mesmo já passou por uma cirurgia, ou então, se você sente algum problema mais grave na visão, você não pode ficar sem acompanhamento. Hoje em dia, tem muitas maneiras para isso. Você será muito bem-vinda com qualquer oftalmologista aqui do Maranhão. Eu sou vice-presidente da sociedade e tenho certeza que qualquer médico ou oftalmologista que você for ser atendida, você será muito bem-atendido aqui no nosso estado. Eu desejo a você um mês de Maranhão incrível, feliz dia das mães, um mês aqui das mães, um mês para minha mãe e também para todo mundo. E nós, como oftalmologistas, só dizemos assim, que a visão é o sentido mais importante que você tem. Cuide dele e nós estaremos aqui para te ajudar nessa missão. Conte conosco. Doutor Álvaro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço, sempre um prazer conversar com você. Vocês que estiveram conosco também agradeço a sua participação e companhia. Aproveito e pode seguir também o Doutor Álvaro lá nas redes sociais sem sempre informação importante, compartilhando lá sempre novidades e cuidados necessários também com a visão. Estou deixando o perfil dele para você conhecer um pouco mais. O CRM na TV volta na próxima semana a uma da tarde. Até lá. Perfeito. Doutor Álvaro, obrigado. Vim mais uma vez. Valeu, obrigado. Valeu, abração. Um abraço. Vai sair sábado, né? Vai sair sábado, né? Sábado, sábado, sábado. Isso. Vai, dita aí. Valeu, obrigado. Beleza. Um abraço, doutor. Tchau, tchau. Olá, boa tarde. No CRM na TV de hoje, vamos falar sobre a visão, os cuidados, as principais doenças e até complicações causadas pela Covid. Saúde e informação a partir de agora no CRM na TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.